Música Oi pessoal, estamos em Vila Velha e olha onde está Uma coisa que a gente nunca imaginou que existia, então o ônibus só para bicicleta A gente vai pegar o ônibus aqui O Marcos está aí com a gente O professor Como é que é o guia? O nosso guia de Vitória Então ele conhece esse ônibus, a gente vai pegar o ônibus de bicicleta, ele é só da bicicleta E a gente vai retar a Vitória, conhecer lá Então vamos lá ver como é que é lá dentro Música Música Então, ele é um ônibus só para bicicleta Só pó de ciclista Tudo bacana Olha o motora Dá um olho aí Quanto é que é a passagem aí? Fala para a galera A passagem do GD Bike é R$ 1,95 R$ 1,95 só Paga para ir nesse ônibus e vai até a história Vamos lá Música Como é que é a praia aí? Estamos passeando aqui em Vitória Viemos no GB Vaz, que vocês já viram E agora vamos conhecer a primeira praia aqui que é a Praia da Curva da Jurema Olha Ó Fala galera, estamos já no Pia da Imajá, em Vitória, só que não na ilha mais, a gente saiu da ilha agora no Passo do Pão, que está aqui no nosso time aí no Catarys. Estamos indo lá ver a estátua de Imajá. No lado esquerdo aqui é a praia de Camburi, uma praia que tem imagina. Desde o nosso, que é o final lá, que é o Poço do Barão. No fundo lá é o Mestre Álvaro, aquela montanha lá. Já está na terra, no município de serra. E a praia maior de Vitória aqui, urbanizada, é essa praia de Camburi. Lugarzão, show! Tchau, tchau, tchau.